Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E eu vou falar com você Yuzi, como você está? Ali, Ali Brothers Eu quero começar com a obrigação Porque eu sei que Eu conheço que Esse dia foi um dia muito melhor E eu não assisti as entrevistas Então, as vezes as pessoas falaram que você não tinha uma entrevista não está chegando e você não está chegando ao vivo, então eu estou trabalhando e editado, um novo vídeo de novo, então eu estava fazendo isso para vocês, e eu Eu vou ler os comentários também Darlings Dússere ideias de seguirem Não tem ideia de mim Sahil, comens, relation Thank you so much, Sahil Sivam Um Shairi Yes! Um Shairi Um Shairi, eu vou dizer isso Eu já escrevi no end Eu vou falar no stage Mas no stage Como public Então Você Se você ... Que você ... Quando eu venci, eu tenho um ele Eu pensei que quando eu venci, eu vou dizer isso Que você ... Dindo você ... Como um famoso e como um pouco Que você tinha sido ... Não tinha sido ... Ele teve que me . Mas o meu filho de Montas Deve ter um teatro Então, meu irmão, eu tenho que você Eu te mostrar uma trofé Um minuto, dê-me 30 segundos eu vou te mostrar um trofei Se não derrotar Se não derrotar Se não derrotar Se não derrotar 30 segundos eu vou te mostrar um trofei Oh Muito obrigado Friends Quando eu derrotar um trofei Quando eu derrotar um trofei Ele disse que ele é muito grande Eu disse que ele é muito grande Eu disse que ele Ritesh Como você tem? Você vê novamente, filho Eu quero começar aqui E eu quero fazer muitas pessoas Eu não tenho feito interviews E todos me perguntam Quando vocês encontraram Quando vocês encontraram Se você encontraram isso Então eu vou falar todos Eu acredito que todos estão saindo do Bigg Boss. Todos têm atenção e atracção. Todos têm que gostar de todos. E tem que ver as pessoas de 105 dias. Eles não vão ver. Eles não vão ver. Então... O resto é tudo bem. Vocês sabem do Bigg Boss. Todos conhecem o ORA. ORA era o NRI categoria. Ele era o NRI categoria. Só para explicar isso. E o Naveed era o Renner era. NRI categoria. Então, eles precisam informar. Então, eles precisam informar. Então, eles precisam informar. Que o nome era o NRI categoria da ORA. Ele era o NRI categoria. Mas ele era o NRI categoria da NRI categoria da. O NRI categoria da nossa NRI categoria. Abhishek está muito ocupado, ele está trabalhando em um grande trabalho, meu irmão, Abhishek tem muito amor E hoje, amigos, como eu disse, eu estava trabalhando, então hoje foi a stand-up release, 8 horas Aba Ghadar is back, e Legends of Aba Ghadar foi uma história, que eu assisti dois vídeos, Anif Kishadi Kashif E aí, amigos, os amigos, que são os contextos, que são 4 coisas, onde não podem se sentir, e o que é a história de que é a comedy, e o que é a 5 horas, o que é a set de 5 horas E hoje, Aba Ghadar, que é a set de reveal, então eu estou muito animada, e o que é o vídeo vai ser lançado, eu quero que o vídeo no premiere, mais o que é a gente ver, porque eu quero que Porque eu queria falar sobre o stand-up e eu queria falar sobre o stand-up Mas eu queria falar sobre o stand-up, ou a música, tudo bem Então, o stand-up é finalmente chegando E só o stand-up é o trending no.1 por isso que eu vou fazer isso porque o que eu vou fazer o que eu estou falando sobre isso em seguido em seguido eu vou falar sobre isso então eu vou deixar o que eu estou fazendo então eu vou deixar o canal todos nós e aí muito obrigado a gente e a gente O que é o que é o que é? Obrigado muito, irmãos. Obrigado, 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 irmãos. O que as pessoas de Munavur e de Munavur, o que as fanpages, eles trabalham muito bem. Vocês têm feito o que os editais, eles têm feito o que os editais, eles têm feito o que os editais. E eu quero compartilhar com o Dungri, quando eu fui, eu esperava que eles vão, mas eu não esperava que eles vão. Então, o que as publicas Dungri, o que as publicas, o que as publicas, o que as publicas, o que as publicas, eu não consegui ver, eu não consegui ver, o que as fotos não era possível, mas eu agradeço com vocês, que vocês podem vir para mim. E eu nunca vou esquecer isso, eu sempre vou deixar isso em mente e lembrar. E eu quero agradecer a todos, quem me ajudou, 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 ou quem me ajudou. Eu estou vivendo muito em uma zona, porque eu gostei, que eu gostei. Se você quiser perguntar algumas dúvidas, então, dois amigos, dois minutos, então, vamos perguntar algumas dúvidas. o que eu sou e aí e aí é e aí ah 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 A gente faz muito bem A gente faz muito bem A gente faz muito bem Você faz muito bem A gente faz algo com as ravens Pessoas que tem que fazer com vocês Ah, bai, você vem aqui e depois Você não vai ficar muito tranquilo Não estou dizendo isso Não estou falando de fazer Quando você vai a Delhi? A gente vai lá em Delhi A gente vai lá em Delhi o que é isso? Aisha, o que é que é uma pergunta? Aisha, por que você conversa com isso? Aisha, por que você conversa? É um minuto, que é muito feliz, amor. A gente com uma parte de derrubar, Amém que o que se tornou é um amor é tão amor que eu sei saber que não há alguma coisa que ela é e tudo pode ser e alguns momentos não tem a cliarity que é um colaborador e um comunión que é algo que é claro que ela diz que ela as linda o respeito que ela vê e ela vai 병원 e eu doutor que ela tem uma família e eu sempre vou lembrar e vocês falam um culto vocês falam um culto é verdadeiro é muito amor e eu sempre lembro que eu disse que se você achou que você achou que realmente você achou um lugar e eu não esqueci e eu nunca esqueci assim eu amo você que os mais devem estar bem eu acho que mesmo eu não gosto não gostei o pourquoi que o que é realmente Legacy Benayin Itni Mênad Karhen Itni Kham Karhen Or Bas Kisí Kho Chup Karan Ki Zorot Nii Apto Kham Chalega To Talia Apto Lega Jai Gai Zabano Pera E Dukano Thank you So Much Love You Dukano 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 Dukano